Já estou por aqui, tava bem plena, mas no final meti o pé na jaca, mas comi, viu? Depois comecei a comer, não parei mais, minha gente, mas já tô pronta pra dormir, já escovei meus dentes, já passei meu creme, me embora, que amanhã é outro dia. Abriu. Acabou o tempo, acabou o tempo. Abriu, vou estar jogando isso aqui, ó. Eita, agora se inspirou, ó lá. Bota pra ele, vou ter. Bota ele, dá pro tráfego. O microfone aqui, o microfone. Me deima, me deima. Vai, vai, paga. Bota pra lascar. Tá saindo no caixa, pô, tô saindo no fone, não. Bota pra lascar. Bota pra caixa mesmo, pra gente escutar. Olha aí, galera, jogando. Olha aí, paga, bota pra lascar, me defende, que eu morri. Fica aí, vamos botar agora, vai. Ó, já tem gente aí. Vão te pegar. Olha lá, começou o novo. Ui, ui, vai, 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 vai. Morreu. Sobre não a roupa da sua filha, não maquia, amor. Vou botar essa aqui já ali embaixo ou não? Agora bota separado no cantinho. E a gente tá aqui agora, põe na roupa da menina, bem pequenininho o tamanho de roupa. Ó, o tamanho da calça da menina. É, o vestido que o meu cadê, da voz, tá vendo? A dona da voz, a menina. Bem arrumadinha, a dona da voz dela, desde pequena. A chefinha, ó. E é isso, enquanto o guarda-roupa não ficar pronto, a roupinha a gente vai lavando, ela ficando aqui, ó. Depois é só passar e guardar, minha gente. Seguinte, a gente achou que o quarto ia ficar pronto no final de dezembro, né, o quartinho de Luna. Mas, provavelmente, não vai ficar. Aí, minha gente, eu já entro, o quê? Em desespero. Eu guardei adiantado, deixei tudo bem adiantadinho, pronto, quando tem estresse. Quando tu ia chegando perto. Eu comprei umas caixas. E ia estar adiantando, não é roupa, lavando a roupa, deixei tudo guardadinho em caixa. Porque depois que ficar pronta, é só guardar a roupa, entendeu? Porque, se não, meu amor, é babado. Olha, ela é light. O biscoito é light. Diz a titia, light. Vixe, já tava aqui dizendo que é light. Ei, rapaz, isso é melani, com papai não. Olha. Isso que tá aqui agora na cozinha, né, amor, fazendo a vitamininha. Olha isso. De que, amor, hein? De abacate. Abacate com banana, que ele lascou a banana lá embaixo. Avocado. Avocado. É light, viu, melani? Tu pode também, que é light, ó. Todo mundo aprovou, viu? É abacate com leite e banana congelada, minha gente, uma delícia. Quem fez? Zinzinho, paizinho. Não foi paizinho? Quem fez? Meu amor, não foi, meu amor? Agora come, tome. Vou dar o copo cheio aí. Olha. Luninha, né, amor? Dá a chupetinha à luna pro povo ver. Partir a linha verde. Tô dando a chupetinha à luna. Dá a chupetinha à luna pro povo ver que tu divide a chupetinha com a luna. Olha a luna aqui, ó. Cadê o beijo de luna? Dá o beijinho de luna. Cadê o beijinho de luna? Dá o beijinho. Cadê o beijo aqui? Cadê o beijo? Não, não, não sou, não foi? Dá amor à luna. Dá um abraço, luna, um abraço. Dá um abraço, pronto. Chega quieta, tá dormindo com luna, né, tia? Luna e Melene dormindo. Tocinha, né, tia? Ela é bebezinha, viu, gente, dessa menininha? Olha a luna pra dormir. Olha a luna pra dormir. Ah! Pronto, dormi, pronto, é. Lavei o que fede, tomei meu banho, peguei uma camisa do meu macho e agora eu tô limpa e cheirosa, entendeu? É isso. Me erra, viu, uau. A gente tá aqui falando, linha, tem que passar a roupa da menina. Gente, eu sei que tem que passar, mas eu vou passar quando for guardar, não guarda a roupinha. E pra passar, pra botar naquela caixa, vai amassar, entendeu? Então, já, já, o quartinho tá pronto. Aí eu vou deixar tudo bem passadinha e guardadinha. Viu a roupa, eu vou passar. Eu sei que tem que passar. Vindo ver a vizinhança, né? Vou agora aqui na casa de Maga. Vamos lá ver, porque a Maga foi embora. Fui tomar banho. Saí do banho. Cadê a Maga com a menina? Foi-se embora com a menina. Vou atrás. Hoje tá um clima preguiçal. Assim, de preguicinha, ó. Todo mundo só de preguiça. Não vou na casa de um, tá, preguicinha. Vou na casa de outro, tá, preguiça. Gostando desse dia, mas assim, mais calmo. Entendeu? Que a gente se resguarda mais, né? É isso, gente. Rap.